Gente, estou em Tabuleiro, distrito de Conceição do Mato Dentro, e estou conhecendo um restaurante novo. Rupestre Restaurante. Gente, viajando por Minas, conhecendo Minas, é uma boa opção chegar até o Restaurante Rupestre. Olha que cardápio legal. Ambiente rústico e bem aconchegante. Vou mostrar um pouco aqui dentro para vocês. Uma área aberta. Tudo muito rústico, música boa, recepção calorosa, porções saborosas, sucos naturais, cervejinha gelada. Visitando Minas, conhecendo montanhas e restaurantes legais. Hoje, estamos conhecendo Rupestre, um restaurante muito aconchegante, muito acolhedor. Fomos calorosamente recepcionados por Guilvan, que cuida muito bem do lugar. Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo vídeo.